Confirmação de Eduardo Koudet para Rochete e Johnny para a quarta, porém cria enigma na escalação do Internacional. Se você é torcedor colorado e não quer perder o desenrolar desta informação que acaba de chegar no Inter, inscreva-se no canal porque eu estou acompanhando toda essa novidade e vou te atualizar sobre esse desfecho em primeira mão. O comandante do Inter confirmou em coletiva deste sábado, na gigante da Beira Rio, após perder por 2 a 0 para o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, a presença do arqueiro Rochete e o meio de Campo Johnny, estarão preparados para a partida de quarta-feira. Com previsão para as 21h30, o Clube do Povo aguarda o Fluminense para o retorno da Sene da Libertadores, sendo necessário vencer para garantir a presença na final, sendo que a partir de ida ficou em 2 a 2. O técnico fez a revelação da presença de dois atletas, mas preferiu não expor parte do elenco que irá para o confronto contra o Fluminense, deixando no ar certa a curiosidade frente aos jornalistas. Para não perder as últimas notícias do Internacional em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like para que o YouTube continue divulgando essas informações para você. Acompanhe parte da pauta do Coldate. Johnny e Rochete estão vivos. Estão todos à disposição e hoje não tivemos complicações também. Foi uma decisão minha não incluir Johnny e nem Rochete nos relacionados. Vamos estar com todos à disposição, mas não sei quem iniciará, afirmou Coldate, em declaração registrada por GZH. A troca que poderá ocorrer será a volta do lateral-direito Fabrício Bustos que irá cobrir o Gumalo, responsável de um dos dois gols carimbados do Internacional no Rio de Janeiro. Por um time mais ofensivo, Coldate optou por Bustos, que geralmente está escalado no time. Desse modo, uma provável escalação do Clube do Povo para quarta-feira. Sérgio Rochete, Fabrício Bustos, Tugo Malo, Vitão, Mercado, René, Johnny, Arangues, Maurício, Alan Patrick Vanderson e Nervalência. Torcedor colorado, qual o seu palpite para a próxima partida do Inter? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante para o maior do Sul. Se inscreva no canal porque a qualquer momento te atualizo com mais novidades dessa informação.